No Facebook não tá saindo? Olha esse, que bonito, gente! Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda! Nós estamos resolvendo o problema do som lá no Face, tá tudo ok agora? Ai, que bom! Resolvemos o problema, gente! Ó, quem tá chegando agora no Face, nós estamos falando dos bilhos máximos, azulejos que a gente tem pintado da Secrisa. Ele é casquinha de ovo 3,8, vou mostrar pra vocês um mais bonito que o outro, olha, ele tem um brilho diferente, tá? E são todos personalizados, eu tenho postado aí nos stories, olha que legal! E também os verdes, né? Os verdes estão chegando aqui, ó, que legal! Esse verde médio e o craquelado verde escuro, ó! Então, quem quiser azulejo personalizado, a unidade tá saindo R$12,50, porque ele vai no forno a mil graus e a energia subiu muito, gente! Não é... não tô enfiando a faca não, tá? Vocês sabem que eu gosto do preço justo, mas a tinta subiu muito e também a energia, o consumo tá muito alto, o valor da energia. Então, a gente não consegue mais manter o preço de R$8,00. Ele passou pra R$12,50, tá? Então, quem precisar, faz o pedido aí! Bora lá! Ah, quem tá no Face, semana de dica no YouTube, tá tendo aula todos os dias, tá? Quem ainda não viu, vai lá, arroba a mosaica em casa, curte o nosso canal, segue o nosso canal, clica no sininho pra receber as notificações. Bora trabalhar? Vamos fazer, então, o nosso lindo Papai Noel, vamos iniciar ele. Se você ainda não tem o kit, faz o pedido no 17991070908 ou no nosso site www.mosaicaemcasa.com.br Compre hoje o seu kit e receba no conforto da sua casa, tá? Vem pra cá! Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês fazerem, ó, comprem a folha de papel vegetal, tirem o molde dele do Papai Noel, porque a gente vai fazer divisões, né? Então, aqui eu já tirei pra adiantar pra vocês. E agora a gente vai colar. Mas, eu também já deixei um coladinho aqui, já prontinho, porque eu quero ver que se essa aula, além da gente colar a imagem, eu sei que muita gente que tá nos acompanhando já conhece como colar a imagem, mas às vezes as pessoas estão chegando hoje, tem muita gente nova, então a gente tem que repetir. Mas hoje eu quero ver se a gente já começa os cortes. Eu deixei uma parte aqui já prontinha, ó, sequinha, pra gente começar o corte hoje, tá? Então, vão junto? Vem comigo, vem! Graças a Deus é terça-feira, todo mundo ouvindo, bora mosaicar! Gente, vem pra cá! Vamos juntos! Eu acho que esse projeto vai ficar muito legal. Vou até ficar em pé aqui. Ó, então eu peguei a folhinha vegetal, tirei o desenho do nosso Papai Noel, fiz algumas divisões, então vocês podem fazer conforme vocês acharem melhor. Na roupinha, não vou fazer a roupa com um corte inteiro, pra economizar mais o azulejo, porque às vezes ele fica quebrando. Então, fiz alguns cortes aqui, ó, que são aonde nós vamos fazer pequenos pedaços, né? Aqui também, ó, pequenos pedaços, tá? Então, a gente faz já algumas divisões no corte aqui, pra facilitar a nossa vida. Pra gente colar, você vai precisar, ó, uma folha de papel vegetal, tá, gente? Quem não pegou aí o início da aula. Pra você colar, o seu kit, ele já vem a imagem colorida, vem a madeira. Elias, acende aqui pra mim, por favor. Você vai precisar de cola PVA, pode ser Alma Flex Cascores, tá? É aquela cola que tem o rótulo azul, pode ser da marca que você achar melhor. Espátula, gente, nós temos espátula agora no site, quem precisar, tá? A gente tem pra vender. Você vai jogar a sua cola, ó. Então, a gente vai colocar a colinha aqui na madeira, pra gente começar a fixação dela. Eu sei que vocês já viram isso no projeto Tucano, mas quem tá chegando agora, quem é a primeira vez que tá assistindo aula, é legal. Pra ver como é que a gente colocou, né? E aí, eu cortei a imagem antes, tá? Adequei ela para o tamanho do nosso espaço. Com uma espátula, você vai espalhar bem essa colinha. Às vezes, teve um aluno que fala, ah, eu queria bolinha de ar. Quando acontecer de criar bolinha de ar, é só você furar ela com uma agulha, viu? Não tem problema. Ela estando colada e seladinha, ela não vai sair daí do lugar. Você pode fazer a montagem sem medo, tá? Você não perde o trabalho, porque às vezes com bolinha de ar. Então, você fura ela. Ó. Essa eu vou reservar e vou usar uma sequinha agora, tá? O que que a gente faz? Vai colocar a imagem bem, ó. Bem certinho aqui no nosso projeto, na madeira. Faz uma pressãozinha, ó. Então, o que que eu faço pra não formar a bolha? É ir devagar mesmo, ó. Com a espátula mais limpinha. Por isso que eu uso duas. Uma com cola e uma sem. Você vem, você vem devagarzinho e vai, ó, tirando o ar que fica entre a madeira e a imagem, tá? Vem puxando, vem fazendo esse movimento. Sempre segurando. Nunca abaixa a imagem. Aí, você vem devagarzinho, ó. Fazendo esse movimento aqui com a mão. Vou tentar colocar a mão aqui pra você ver, visualizar melhor. Você vai forçando a imagem na madeira, ó. E o ar vai saindo. Ele vai saindo pelo lado de cá. E aí, não vai criando bolha, sabe? Ó. Pode vir pro lado. Tirando o ar. Tá? Ó. Vem devagarzinho. Mostrar aqui de frente pra você ver que a gente vai... A espátula é que tá levando a imagem. Não sou eu que vou baixando, ó. Você vai notando que a imagem, ela vai... A espátula é que vai colocar essa imagem aqui, tá? Ó. Puxa pro lado. Depois de tanto se fazer, você vai pegando o jeito, viu? Às vezes a primeira não dá certo, não desiste. Ó. Eu tô segurando aqui a ponta pra eu ter aonde jogar esse ar, tá? Ó. Vou forçando a imagem. É bem tranquilo. É só não ter pressa. Vai devagarzinho. E você consegue. E agora eu vou finalizar, ó. Vou puxar. E venho agora só dando o retoque final. E pronto, ó. Já, tá? Se por acaso ficar alguma bolinha de ar, fura ela. Não precisa ter medo, não, tá? Não tem problema nenhum de você catar aí uma agulhinha e furar o lugar onde às vezes ficou alto. Às vezes também você não espalhou direito a cola embaixo, ela ficou com um excesso. E aonde fica excesso de cola, fica aquele veio da cola, ele fica mais inchado aonde pega o papel. Então, você tem que espalhar bem essa cola, tá? Agora a gente vai com o pincel, vai selar ela. E aí nós vamos reservar essa imagem. Eu já deixei outra pronta, porque eu quero adiantar nosso serviço. Talvez eu, dia 15 ou dia 16 de outubro, eu tire uns dias de férias. Então, eu quero adiantar bem o nosso Papai Noel. Porque, olha, outubro voa. Já, já é novembro, não é verdade? E daqui a pouco é dezembro. E demora. Mosaico não é feito, assim, do dia pra noite, não é? Então, por isso que eu resolvi a gente já iniciar aí as nossas decorações. Ou quem trabalha com feira de artesanato, né? Eu acho que é um produto legal pra venda também, ó. Eu tô espalhando bem. Selando bem a nossa imagem. E aí é só deixar secar, tá? Eu vou reservar essa. Depois você lava bem o pincel, lava bem as espátulas. E deixa essas aqui, esse pincel e essas duas espátulas, só pra isso. Não mistura com química, não. Pra não estragar, tá? Eu sempre deixo o meu kitzinho só pra isso. Eu não misturo, eu não uso com... Eu não rejunto com elas, eu não faço nada. Então, aqui... Tô parecendo a Ana Maria Braga, né? Já vai deixando as coisas prontas pra gente adiantar o serviço. Aí, ó. Esse já... Passe de mágica, já tá seco, ó, gente. E esse aqui eu vou deixar ele reservado. Às vezes alguém vai fazer pedido aí, eu já mando ele colado, hein? Ó, que vantagem. Já faz seu pedido agora. Garante aí que... Aí já vai até com a imagem colada. Adoro, né? Vou colocar ele aqui do lado. No nosso kit, vocês viram que foram... Um parinho, um preto, branco, dois vermelhos e verde. Porque o fundo aqui nós vamos fazer diferente. Esse fundo, tá? Vocês não vão pôr azulejo. Vai ser bem legal. Vocês vão gostar dessa arte que vamos aprontar aqui. Então, vamos iniciar fazendo a parte branca. Tá vendo aqui, ó, a sobrancelha dele? Eu não vou fazer, tá? A gente vai fazer direto o gorrinho aqui, ó. Vamos começar pela parte branca. Então, eu tirei já o meu desenho. Tá vendo que eu nem coloquei aqui. Eu fiz o olho e não coloquei aqui aquela sobrancelha, não, tá? Vamos precisar do carbono. E bora começar. Vou reservar aqui. Vou tirar meu pincel também pra criar espaço, porque senão vai ficando tudo apertadinho aqui na mesa. Tirar os azulejos bem o máximo e vamos para o branco. Senão eu acabo misturando. Pérola é bem clarinho. Daqui a pouco eu jogo pérola nele. Bom, com o carbono, algumas peças a gente vai fazer grandona e outras picadas, tá? Essa aqui do gorrinho, a gente vai fazer inteira. Aqui a gente vai fazer picado. Aqui a gente vai fazer inteiro. Aqui é branco, 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 branco. Então, as peças que eu achar que a gente consegue fazer em aula grande, a gente já vai fazer. Então, a gente vai passar essa. Já com o nosso carbono. Gente, esse quadrinho vai ficar super legal. Ele ficou com um preço muito bom, o kit. Então, dá pra você ter um preço legal pra venda. E é um presente muito bonito também, né? Ó. Passei o carbono. Oi, gente. Tudo bem? Oi, Alta. Ai, Alta, o teu projeto ficou tão lindo. Você viu o que eu postei aí? Tá no Face. Eu postei vários tucanos, de várias pessoas que me enviaram. Muito obrigada por me enviarem, viu, gente? Que delícia ter vocês aqui. Ó, vou passar em cima já, ó, do nosso risco. Pra aproveitar bem. Aqui, já quase dá pra gente fazer o miolinho ali do nosso gorro. Vou tirar o excesso aqui. O máximo que você conseguir tirar de excesso é bom, tá? Ó. A gente vai facilitando o corte, né? Aqui, nós vamos usar... Eu vou pegar o alicate de pontinha, porque faz tempo que eu não trabalho com ele na dupla força. Pra vocês verem o corte, como é que ele é feito, tá? Esse alicate aqui é maravilhoso pra detalhes em azulejo. Principalmente quando a gente tem essas curvinhas, né? Vou mostrar pra vocês, tá? Então, ó, vem devagarzinho. Se você quiser vir com o alicate modelador pode, não tem problema. Você vai conseguir igual nós fizemos no Tucano. Eu gosto de ir variando um pouco os alicates, pra vocês verem como eles trabalham. Aqui, no caso, é o dupla força. Então, eu vou vir bem devagar com ele. Ó. Esse alicate aqui, ele tem um corte maravilhoso, titânio na ponta. Eu sempre falo isso. E esse sistema aqui, ó, faz a força pra nós. Então, eu não preciso ficar fazendo força no corte. Ah, e esse alicate, as pessoas sempre me perguntam. Ele corta azulejos, detalhes, tá vendo como esse? Corta pastilha. Ele corta cerâmica até 10 milímetros. Ele pica a pasta vítrea, quando ela já tá fatiada. E também, quando você quer fazer picassete, ele também é excelente pra fazer flores. O corte delas, tá? Então, sempre você vem devagarzinho. Nunca entra de uma vez com o seu alicate, porque ele pode quebrar o seu azulejo, tá? Então, é tranquilidade. Sem afobação. Você vai modelando a sua pecinha. Essa é aquela parte branca do gorrinho, pra quem tá chegando agora. É a nossa primeira aula. Nós já pulamos e agora já iniciamos os cortes. Alguns vão ser grandes, como esse que tá... É fácil de olhar e ver que ele dá pra ficar grandão, né? Gostoso de fazer. E alguns pedaços, principalmente na roupa, a gente vai fazer com o azulejo picadinho, tá? Olha, como ele é facinho e é rápido também, né? Hoje eu vou trabalhar mais com dupla força, pra vocês verem. Que a gente trabalha bastante com modelador, né? Com os alicates mais em conta. Mas eu gosto, às vezes, de trocar um pouco pra vocês verem. Então, esse é o de pontinho. E tem o mini dele também, tá? Ele faz a mesma coisa, mas ele é menor. Os dois são bons. Às vezes eu me pergunto, ah, qual você gosta mais? Os dois fazem a mesma coisa, só muda a tamanho. Eu já acostumei mais com esse, né? Mas o mini também é a mesma facilidade, tá? Ó, aqui, como já não tem curva, eu já posso vir pegando uma parte maior com a turquês. Ó. Ele já não tem perigo tanto de quebra, né? Ele não tem... Eu já posso pegar uma quantidade maior de azulejo. E aí eu já venho, ó, devagarzinho, dando o acabamento. E todo alicate deixa os desgranhentos, viu? Tem que terminar o corte, não tem jeito. Hoje eu tava conversando com uma amiga. Ah, ela falou, Sandra, parece que você corta tão fácil. Não fica os desgranhentinhos, fica assim. É que eu termino o corte, ó. Que nem agora aqui. Ele ficou bem picadinho. Não tem jeito. Você tem que vir, ó, finalizando o corte ou lixando. Eu odeio lixo, né? Então, eu venho com o alicate, ó, já tirando a rebarba, tá vendo? Ó, venho devagarzinho, terminando esse corte, tá? Pra ele não ficar com nenhuma rebarba. Aí eu vou sempre olhando aonde possa ter alguma rebarbinha. Como esse azulejo é fininho, ó, que legal. Terminei o corte. Então, ele ficou certinho. Vou mostrar aqui. Então, fizemos o gorrinho. Esse meu gorrinho, o lado de cá, ó, eu não arredondei. Vou precisar dar uma leve arredondadinha aqui. Na hora de passar, eu não... Não terminei a... Não deixei ele arredondadinho na ponta, ó. Então, eu vou arredondar agora. Vamos ver se você colocou o desenho e não ficar certinho. Você já vai e muda ele na hora, ó. Então, fiz o arredondamento dele, tá? Ficou certinho o tamanho. Nós não vamos fazer essa... Essa parte em cima. Já vou colar. Ficou certinho. Facinho de fazer esse, né? Lembra muito o tucano, que a gente trabalhou com peça dessa forma maior, no bico, né? Gostoso aí. Vocês já estão ficando craque, tá vendo? Você vai tirar de letra. Quem fez o tucano vai tirar de letra o Papai Noel, gente. Olha aí, ó. Vamos fazer já essa pecinha do gorrinho? Porque sobrou um pedacinho aqui, ó. E a gente já faz essa parte também. Vamos lá? Aproveitar os pedaços que sobram, né? Eu não tô vendo, porque eu tô, assim, mais concentrada aqui no trabalho e tô em pé. Eu não tô vendo as mensagens de vocês, tá? Depois eu vou responder todo mundo, mas desde já eu quero agradecer a cada um que tá aqui no Insta, no Face, no YouTube comigo, viu? Eu não tô conseguindo ver os nomes hoje de ninguém. A posição que eu estou não tá me privilegiando, nem pra ver no Face, nem no Insta e nem no YouTube, tá? Mas eu já agradeço cada um de vocês. Eu tava pensando hoje, refletindo, né? Quando a gente começou a fazer a live, ó, passei o redondinho e venho agora tirando o excesso com o alicate. Nossa, passaram tantos medos, né? Eu falei, será que alguém vai vir assistir a nossa live? Meu Deus, será que as pessoas vão gostar, né? O que será que elas vão achar? Será que eu consegui transmitir o conhecimento? Será que alguém vai fazer o que eu tô falando, ensinando? Gente, quantos medos! Graças a Deus que a gente enfrentou os medos e falou, ah, vamos ver o que acontece. Vamos ver se eu consigo, né? Pelo menos passar um pouquinho, né? Trazer um pouquinho de alegria. Eu tenho recebido tanto testemunho de gente falando o tanto que eu tenho ajudado, que as aulas têm contribuído no dia a dia. Nossa, eu tenho ficado muito emocionada. Eu tô muito grata por vocês estarem aqui assistindo e produzindo, né? Que legal, que gostoso. Ainda bem que eu enfrentei os meus medos, né? Tá vendo? A gente não pode deixar os medos nos limitar. Ó, fiz a bolinha. Quantos medos eu senti, né? E olha, hoje a gente tá aqui junto. Quantas coisas nós já fizemos esse ano, né, gente? Que alegria isso! Já vamos lá. Ó, eu quero fazer esse Papai Noel render, hein? Hoje eu tô animada. Fazer essa aula, correr mesmo. Fazer bastante coisa com esse branco. Beleza, eu só não tô conseguindo ver o tempo aqui. Você tem como pôr pra mim? Então, eu passo, tô tão, assim, eufórica em fazer o nosso projeto e eu passo o tempo. Não sei quantos minutos que a gente já... Ah, obrigada, filho. Obrigada. Ai, ainda bem que a gente tem aqui, né? Já vim de férias, mas Elias, ó, me ajudando. Gente, ó, aí, ó. Então, fizemos já a bolinha. Fizemos aqui. Vamos aproveitar o branco. Já vamos fazer aqui, ó, o bigodinho dele. Esse bigodinho, eu fiz o desenho e fiz um corte aqui no meio. Então, a gente vai fazer em duas partes, tá? Vamos fazer? Vamos fazer o bigode primeiro. E o que der pra gente, de sobras, de material... Por que que eu fiz ele com essa divisão aqui? Porque aqui ele tem uma curva e aqui ele vai fazer uma curva. Vai ficar muito grande, tá vendo? Ó, é um truque esse corte aqui no meio. Porque aqui ele fica muito grande. Você tem que entrar muito com o seu alicate. E, às vezes, ele pode quebrar. Então, pra quê? Então, faz um corte aqui, ó. E fica uma divisão menor aqui e uma divisão menor aqui. Então, facilita a sua vida na produção do mosaico. A gente tem que olhar pra peça e ver como a gente pode facilitar e utilizar mais o azulejo. Que não é barato, não é verdade? Então, vamos lá? Eu vou passar o desenho inteiro. Mas aí, eu vou dividir ele... Com o corta fácil, tá? Então, a gente já vai pro bigodinho. Ó, além dele ser um Papai Noel fácil de ser feito e rápido, entre aspas, Ele vai gerar renda pra quem quiser vender, né? Porque o kit ficou um preço bom. E é um projeto bonito. Todo mundo quer decorar a casa, não é? Ó, você vai entender agora o que eu falei. Então, vamos supor que você queira fazer inteiro. Ah, Sandra, eu não quero cortar. Se você quiser tentar fazer o corte, entrando bem devagarzinho com o seu alicate aqui, você pode. Mas olha, olha aqui o tanto que você vai ter que comer e às vezes ele pode quebrar. E aí, desperdiçar material. Então, uma maneira que eu encontrei de facilitar a sua vida, e é uma dica, é só fazer uma divisão no meio. Porque aqui, ó, vai ficar um côncavo menor. Não é verdade? Tudo pra facilitar. Ó, vou dividir. E na estética, não vai alterar. Vai ficar bonito, tá? Bora? Vamos aqui, ó. Peguei um pedaço e venho tirando o excesso. Ter deixado a imagem já coladinha, uma secando, foi ótimo. Achei maravilhoso. E adiantou a nossa live. Ó, aqui ele tem uma leve entradinha. Você vai vir com o alicate bem devagarzinho, ó. Bem com a pontinha. Você pode pegar também esse aqui, que ele é melhor. Porque ele pega uma quantidade menor de azulejo, ó. E você vem comendo devagarzinho e fazendo a divisãozinha, a entradinha do bigodinho dele, sabe? Mas vem de leve. Aí ele cortou um pedacinho. Vamos de novo. Ó. Vem devagarzinho aqui, ó. Vai fazer essa entradinha. Tem que ir comendo bem de levinho. Marcar bem, ó. Então, aqui. Fiz, tá vendo? Bem sutil pra ele não quebrar. Ele quebrou, fiz de novo. Ó, vem devagarzinho e fiz a entradinha dele, tá? E vem aqui agora, tirando o excesso, pra gente poder entrar aqui nessa leve curvinha que tem o bigode dele, tá? Então, vamos bem devagar. E você vai, ó, se você entrar aqui, o outro, eu vou pegar o outro alicate pra vocês verem também. Fazer o outro lado com outro alicate. Ó, vem devagarzinho, mantendo a pontinha do bigode. Ele tem uma pontinha pra cima, né? O segredo é não ter pressa, né? E, às vezes, na live a gente fica, assim, querendo ir mais rápido, né? Ó. Mas vamos lá, bem devagar. Pra você ver o corte mesmo. Agora, aqui, tem aquela parte mais arredondadinha, né? Então, ó, devagarzinho. Vai entrando. E vai fazendo a curvinha que fica próxima ao narizinho dele. Ó, como facilitou a entrada aqui, quando a gente separou o bigode, né? Em duas pedaças, ó. Vão conseguir fazer essa curvinha com facilidade, tá? Vou pegar meu outro alicate aqui. Pra vocês... Às vezes, você só tem o modelador, né? Deixa eu pegar ele. O meu de Voldana tá ali, né, Elias? Pega ele pra mim, por favor. Ó, então, às vezes, você só tem esse, não tem o outro mais caro. Ai, Sandra, como é que eu faço? Vamos lá. Mesma coisa, ó. Obrigada, filha. Você vem devagarzinho. Vem cortando, vem tirando. Tira todo o excesso. Nesse daqui, a gente faz um pouquinho mais de força. Você percebe a diferença? Como eu tenho que colocar um pouquinho mais de força no corte. E sempre tô com o dedo também aqui, ó. Pra mim, abrir e fechar ele. Porque essa molinha, ele é um alicate mais barato. Mas a molinha dele não é tão boa quanto o outro. Ó. Uma coisa bem legal também, que você pode utilizar pra fazer parte côncava. Ó. Você vem com a sua roldaninha, ó. E entra na parte arredondada. Ó que interessante. Tá? Então, é... São truques, ó. Você vem aqui. Como ele já tem uma parte mais arredondadinha da roldana, o corte é mais arredondadinho. Olha aqui. Viu que facinho que é? Então, são as vezes detalhes que você pode fazer com a roldana. Vamos tentar com a roldana aqui também, ó. Eu tirei o excesso e vou fazer essa parte, ó. Mais arredondadinha do bigode, ó. Ó que legal. Ó que legal. Então, você pode usar a sua roldana também pra esses detalhes, ó. Vem devagarzinho. E a roldana, o corte dela tá aqui. Ela tem corte em toda a extensão. Então, é só você rodar a roldana. Se ela não estiver cortando direito, você abre o parafuso e roda ela e fixa. Vem? Toda a extensão dela tem corte, tá? Você só troca a roldana. Então, vamos lá. Vamos fazer aquele biquinho igual a gente fez lá no outro. A mesma coisa. Vem devagarzinho com a pontinha do seu alicate. E vai fazendo aquela entradinha. Tá? Vem de leve. Ó. Raspando, ó. E ele vai fazer a entradinha, ó. Faz uma pequena entrada aqui, ó. Deixa eu mostrar pra eu falar a entradinha. Eu bati a minha mão ali e sujou. Ó aqui. Tá vendo o biquinho aqui, ó? Bem facinho. Ele tá cheio de desgranhento. Então, agora eu venho com o alicate e tiro. Termino o corte, ó. Um desgranhentinho aqui. Devagarzinho, ó. Termino o corte. Ou lixa. Um dos dois. Vê o que for melhor pra você. E o bigode tá pronto. Aí, que bigodão bonito. Agora eu vou acertar. Tá vendo aqui essa entrada grande, ó? Então, facilitou, né? Que assim a peça fica certinha. Vamos ver aqui. Vamos ver no espaço. Como é que ela ficou. Ó. Que charmosa, gente. Como ela ficou bonitinha. Ficou certinha dentro do espaço. Fizemos as entradinhas, né? Ó. Aqui também. Vamos colar? Estão gostando? Ele tá criando forma. Nosso bichinho. Nosso Papai Noel já tá criando carinha de Papai Noel já, ó. Conseguimos fazer bastante coisa nessa aula. Quero ver se a gente consegue usar esse lado branco aqui também. E a gente já deixar pronto, ó. Olha aí. Que gracinha. Assim tá ficando fofinho, né? Olha quantas coisas a gente já conseguiu fazer. Vamos ver se a gente consegue fazer essas duas laterais. Que ainda dá tempo. Ó. Então, aqui, sob um pedaço de azulejo branco. Deixa eu ver se aqui na minha... No meu retalho tem alguma coisa que dá. Eu acho que nem... Vamos ver que esse dá. Tudo que a gente conseguir economizar de azulejo é melhor, né? Então, já vou passar um pedaço. Vou passar aqui com o carbono. Como a gente já tá trabalhando com o branco, é legal a gente já ir vendo tudo que sobra. O que dá pra fazer, né? Tô vendo o azulejo aqui, ó. Ó, já vamos deixar o cantinho pronto. Pena que eu não vou ter nenhum outro cantinho que dê... Ó, eu vou até colocar ele de lado aqui, o azulejo, pra gente já pegar essa parte e fazer também, ó. Já vou passando esse branco, tá? E vou aproveitar... Tá vendo aqui, ó? Aqui também a manhaquinha dele, antes da luvinha, é branco. Então, como eu já vou fazer um corte aqui, já vou aproveitar e colocar na mesma direção. E já tirar essa peça aqui, pra gente já aproveitar o nosso azulejo. Ó. As duas peças e a outra aqui. Vamos já cortar. Como elas estão sendo maiores, tá rendendo bastante, né? E a gente ainda tem que fazer a barba. E o canto. Temos aqui também, depois, pra fazer com o branco, né? Vamos lá. Tudo que sobrar de branco, vocês guardem, tá? Ó, vou fazer a parte perto da luva. Porque todos esses pedaços de branco que estão sobrando, a gente vai usar na barba. Então, guarda tudo aí, que a gente vai fazer pedacinhos. Nessa barbinha, tá? A gente vai reutilizar todos os retalhos que a gente tem de branco. Pra economizar bastante azulejo, pra esse kit ficar com peço bom. Ó. Ó que facinho. A parte que fica perto da luvinha. Só vai recortando, tira as rebarbas. Uma peça pequena, não tem risco de quebrar. E ver se deu certo. Aqui. Ó. Certinho. Já fizemos a parte. Agora, vamos fazer as laterais, que a gente já colocou também. Fizemos o desenho. E agora, só fazer o recorte. Bem tranquilo, bem facinho de fazer. Não tem muita curva, ó. Então, aí você vai guardando todos esses brancos que vão caindo, esses pedaços. Não joga fora, que nós vamos usar, tá? Tem coisas que a gente vai fazer com um pedaço maior e outros com um pedaço menor. Vamos ver. Esse aqui, deixa eu ver onde a gente tem que mexer. Ó. Tem que dar uma mexidinha aqui embaixo. Tirar um pouquinho. Vai acertando ele dentro da barba. Onde ele ficar maiorzinho, você tira o excesso, ó. Pra ele encaixar. Ó, que gracinha. Já colocamos esse lado. Vamos pra esse agora, ó. Tira o excesso. Não joga fora os pedacinhos de branco, que a gente vai usar aqui nessa parte. Quase terminando já. Próxima cabeça dele, né? Deixa eu ver a rebarba. Deixa eu colocar aqui perto do bigodinho dele, ó. Ver o que que eu vou ter que mudar. Vou tirar em cima, que vai ficar mais fácil, ó. Dá encaixe. Aqui. Aqui tá pegando um pouquinho. É só tirar de leve. Ó. Tira mais uma pontinha aqui. Pra encaixar certinho. Ó. Vamos colar? Olha aí que rapidinho. Já fizemos toda a parte branca aqui em cima. Só colar, então. Vamos. E fizemos ali perto da... Dessa mãozinha verde, né? Aí, na outra aula... Nós vamos fazer a parte da barba. Ó. Olha aí que charmoso que ficou. Não foi? O que vocês acharam? Olha aí que gracinho o bigodinho dele, como ficou bonitinho. Deixa eu erguir aqui. Pra gente... Pra gente... Conseguir se ver. Trabalhei em pé hoje. Jogar a mãozinha. Deixa eu ficar mais tudo suja. Ó. Gostaram? O que que acharam disso? Vou mostrar aqui. Ai, não colei a parte do... Do punho dele. Deixa eu passar uma colinha pra eu poder erguer. Aí, não joguem fora os retalhos que sobraram de branco. Tá? Guarda aí numa caixinha. Deixa ele aí arrumadinho, certinho. É só pra vocês verem. Olha aí que charmosinho que ficou, gente. Hã? Aqui tá caindo, ó. Tá molhado, né? É só pra você visualizar. Olha aí o nosso Papai Noel criando forma. Então, fizemos aqui a lateral, o bigode e essa parte aqui também, tá? Guardem os retalhos pra gente fazer essa parte aqui. Nós vamos fazer a barba dele picada. Como se tivesse até efeito mesmo, assim, de... Do pelinho da barba, tá? Então, a gente vai usar todo o retalho branco que sobrar. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá ver a minha semana de dica no YouTube. É só procurar aí, Mosaica em Casa no YouTube. Segue o meu canal. Clica no sininho, tá? Pra você receber notificação. Essa semana inteirinha nós vamos ter vídeos com dicas exclusivas para o YouTube, tá bom? Terça-feira que vem a gente continua o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado. Foi com muito carinho pra decorar a sua casa. Ó! Segura meu beijo. Fiquem com Deus. E se você ainda não tem o kit do Papai Noel, compra hoje lá no nosso site www.mosaicoemcasa.com.br. Ou pede pra mim pelo WhatsApp. Estou aqui esperando o seu pedido. Até terça-feira. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí